Minuto Poesia Conselho Temporário Primeiro, você precisa crer que chega o dia quando sobe o sol. Caso você, porém, não creia, diga sim. Segundo, você precisa crer e com todas as suas forças que chega a noite quando sobe a lua. Caso você, porém, não creia, diga sim. Ou a lua receptiva com a cabeça. Também aceitam isso. É isso aí, pessoal. Um abração e até a próxima.